Projeto de lei busca auxiliar transporte de pacientes acolhidos em casas de apoio e iniciativa chega como uma grande ajuda a quem precisa. Luisa de Araújo é de Macapá. Há 10 meses em Rondônia para tratamento de um câncer, ela explica a importância do acolhimento recebido na casa de apoio Acácia Amarela. No início eu senti medo, né? Porque como você falou, eu nunca tinha vindo, não conhecia ninguém. Só que a moça que formou a gente é conhecida de Fabiana e a Fabiana é uma mulher muito guerreira, eu gosto muito. A Fabiana, citada pela dona Luísa, é a administradora da casa. Ela conta sobre como consegue manter o local. A Acácia Amarela é mantida somente com doações. A gente não tem nenhum vínculo governamental, político. A única doação fixa que a gente tem é o nosso aluguel, que é pago pela maçonaria, pela loja UPE. E fora isso, tudo é doação. Em média, 40 pessoas hoje são acolhidas neste lugar. O transporte do hospital para casa é feito por um motorista de aplicativo conhecido da administração, que além de segurança, cobra um preço abaixo. Mas um projeto de lei já encaminhado ao governo pode mudar e ajudar esses pacientes. Nós tivemos uma indicação ao governo do estado esta semana com o propósito de que o governo possa organizar um transporte gratuito aos pacientes que estão fazendo tratamento em Porto Velho. Da casa de apoio para os hospitais é um problema muito sério. Essas pessoas sofrem demais, além da doença, a distância que fica da família. É um pedido nosso, é uma solicitação nossa, nós vamos trabalhar junto ao governo para isso. Eu espero que esteja contribuindo. Uma contribuição recebida com gratidão por esses pacientes que buscam na dor força para superar. E de repente pessoas que nem se conheciam, movidos pelo desejo de viver, de superar. Ouvindo essas histórias, a gente percebe que este lugar aqui, como essa grande mesa, é um lugar onde proporciona para que diversas pessoas, ao saírem do estado de Rondônia, de Porto Velho, fiquem com seus corações cravados. Pessoas que não se conheciam se tornam verdadeiras grandes famílias. E Fabiana revela um sonho, que se realizado, teremos uma sociedade melhor. Existe desejo de fazer e olhar para as pessoas bem, ver milagre, ver a Dona Luzia que está há 10 meses e reviveu, renasceu. Eu já socorri a Dona Luzia aqui morrendo com saturação de 34. Então, assim, saber que ela renasceu na minha mão praticamente. E é isso que as pessoas têm que entender, que o bem tem que ser normal. A gente não tem que esperar ter dinheiro para fazer. Eu comecei essa casa sem nada, entendeu? Tinha colchão no chão para as pessoas deitar. E aos poucos vai fazer seis anos e hoje a gente tem o que precisa. Não tem luxo, não tem as coisas melhores do mundo, mas as pessoas são bem acolhidas. Então, assim, isso que é o que é mais importante, as pessoas olharem o bem como algo normal. E não como que a pessoa que faz o bem é a pessoa diferente, né? Não vejo o bem como algo diferente. Para mim é algo normal na minha vida. Olha, gente, como é bonito isso, né? A gente vê a gente trabalhando em benefício do próximo. E sem nenhum outro endereço, senão o de ajudar, realmente. Diminuir as dores alheias. E o trabalho dessa casa de apoio é muito bonito. E precisa, precisa a atenção de todos nós. Essa lei do deputado Lazinho pode ajudar muito. E não só a essa casa de apoio, mas as pessoas que precisam se deslocar. Muita gente tem que fazer tratamentos também. Em hospitais, em postos de saúde e assim por diante. Também, muitas vezes, não vão porque não tem como chegar lá, né? Então, quem sabe aí essa indicação do deputado ao governo não venha também ser olhada com bons olhos. Agora, te parabéns mais, mas, às vezes, voltando a falar da casa de apoio. A gente vê um trabalho, como eu disse, desinteressado, a não ser de fazer o bem. Sem interesse de voto, sem interesse eleitoral, sem interesse comercial, financeiro, nada. Apenas o desejo de ajudar ao próximo. Aí tem valor.